Como que arrasta pro barraco, sabendo que lá tá moiado Pra piorar a mina é pra escurenta, não cola em motel e não quer que eu vago Passando a mão no garoto, me deixando mais instigado Galuto não vou ficar, vai ter que ser no improvisado Acabei te empurrando no beco, acabei te empurrando no beco Galuto não vou ficar, vai ter que ser no improvisado Acabei te empurrando no beco, acabei te empurrando no carro Acabei te empurrando no beco, acabei te empurrando no carro Acabei te empurrando no beco, acabei te empurrando no carro O DJ do baile, não me dá por parte O DJ do baile, não me dá por parte Eu gosto do seu chão, vou te mamar, camarada Eu gosto do seu chão, vou te mamar, camarada Eu gosto do seu chão, vou te empurrando no beco, acabei te empurrando no beco Eu gosto do seu chão, vou te empurrando no beco, acabei te empurrando no beco Obrigado.